Tese e tena mim a cheita sem garcinha dentre o daise O, 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 o E eu que você tem, tem bastante, sem garcinha Nenhum, tá aí, se não o lado vai dormir Tô sentindo, que é o que você tem Me a cheita sem garcinha Nenhum, tá aí, se não o lado vai dormir Abertura E aí